Olá, somos o Movidos pelo Coração, o maior movimento nacional de combate às doenças cardíacas criado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Hoje, nosso país vive uma realidade com números alarmantes. Diariamente, mais de mil corações param de bater por falta de cuidados. Grande parte da população ainda não sabe que a maior ameaça à vida dos brasileiros é a doença cardíaca. Mais até que o câncer, os acidentes e a AIDS. O Setembro do Coração é uma iniciativa do Movidos para lembrar que esse órgão precisa de cuidados. Um mês inteiro para alertar sobre como se prevenir e seguir as orientações médicas. Participar é fácil. Em setembro, poste em suas páginas e canais sociais uma foto, um vídeo ou um GIF fazendo o símbolo do coração com a junção de suas mãos. Pode ser do jeito que você se sentir mais à vontade. Depois, marque a fanpage do Movidos pelo Coração e link com o hashtag Eu Cuido do Meu Coração. Pronto! Com esse pequeno gesto, você vai impactar milhares de corações brasileiros. Podemos contar com você? O Coração Agradece Setembro do Coração Um mês que vale por muitas vidas.